Guerra Magulí 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 Iebuari, naeurana, amarei, 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 amarei. Oh, my dear darling, you sta buena, oh, mei kainami wari loyo, pa yukapeke no noga, pa aimikitimo fotos proyo. Oh, my dear darling, you beri, amarei, 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 amarei. Mabera, amanio, lo que a ojigemuaí É hora, é hora, mamaripapo e mabewapamu Mabera, amanio, lo que a ojigemuaí É hora, é hora, mamaripapo e mabewapamu Mabera, amanio, lo que a ojigemuaí É hora, é hora, mamaripapo e mabewapamu